Você aí, crítico de internet. Vou começar esse vídeo com uma perguntinha só. O que você faz para o próximo? Você critica uma prótese capilar? Mas responde essa pergunta, você está promovendo o que e para quem? Eu promovo autoestima, felicidade, seja prótese capilar ou não, não importa. A gente está falando de bem para o próximo. Às vezes a gente recebe comentários aqui nos nossos vídeos do tipo Ai, eu não usaria. Quer saber? Não use. Vou tirar a capa dele para contar uma coisa que aconteceu com ele, que eu achei muito interessante por sinal. Rapaz, malha, fortão. Diante dele, um rapaz na academia, viu ele? Olha, observou o cabelo, visual novo, não falou nada. Depois chegou pelo WhatsApp e perguntou, tirando o sarro, o que você colocou? Uma peruca? Essa é a maior parte dos comentários que a gente recebe, é de pessoa que não tem coragem de olhar no nosso olho E criticar nossa aparência, nossa imagem, sempre ali dando risadinha com os amiguinhos Tentando diminuir, desmerecer o que somos e a felicidade que a gente busca Quer um conselho que eu te dou, meu amigo? Vai procurar alguma coisa para você fazer na sua vida Só para concluir nossa conversa, esse tipo de comentário desagradável não é coisa de homem Eu te convido a ser homem, meu amigo Seja homem Amém 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 Amém